Todas essas roupas, sapatos, bolsas, joias e um aparelho de jantar foram avaliados em 100 mil reais. E segundo a polícia militar, foram furtados por uma mulher de 26 anos que prestava o serviço de diarista em um apartamento. Ela trabalhava há cerca de oito meses nessa residência como diarista, por cerca de duas a três vezes na semana. Ela atendia essa senhora com serviços domésticos. Comia alguns pertences, porém ela achava normal. Com um certo tempo, ela foi notando que desapareciam bens dela, que ela tinha um certo apreço, que ela tinha um certo valor sentimental para ela. Foi aí que ela começou a desconfiar dessa diarista e fez contato com a nossa equipe. Com a informação da suspeita de furto, os policiais chegaram até uma casa no Jardim Bonança, em Aparecida de Goiânia, lugar em que ela vive com o marido e a filha. Aqui na central de flagrantes, a mulher negou o crime e disse que todos os produtos encontrados com ela foram dados de presente pela patroa. Versão desmentida pela vítima. Segundo a própria vítima, ela se aproveitou de um descuido, que ela não estava em casa, e furtou uma quantidade maior de objetos. Ela subitou esses objetos em uma quantidade maior. Parte das joias levadas desse apartamento ainda não foram recuperadas. Não sabe as casas que ela trabalhava, naquele condomínio ainda, a investigação vai ficar a cargo da polícia civil, polícia judiciária. E não temos informação de nenhuma outra vítima a princípio.